Olha gente, tem alerta de chuvas intensas e alagamentos para todo o estado. Em 35 horas, 3.600 raios caíram aqui no Espírito Santo. De céu nublado, encoberto e com pancadas de chuva. E esta condição deve permanecer nos próximos dias. Está mantido o alerta sobre a possibilidade de chuva forte, acompanhada de tempestade de raios para mais de 70 municípios do estado. Conheço muitos amigos que estão com a casa alagada, voltaram de novo a morar na casa, mesmo assim ainda tem medo de acontecer alto. Este é um período característico de chuvas contínuas, mas segundo o especialista, algumas circunstâncias como o desmatamento e o calor das cidades tem provocado um desequilíbrio no meio ambiente. Como consequência disso, fortes chuvas e grandes acumulados em poucas horas. Nós estamos com uma situação climática anormal, nós estamos com muita chuva num período só e o resto do ano com estiagem em muitos lugares. E por coincidência a gente acaba nessa época, que é uma época normal de dar chuva, chegando massas de ar frias, frentes frias em sequência, igual nós tivemos agora. O problema é que estes grandes acumulados provocam muitos transtornos para a população devido aos alagamentos. A Regina sabe muito bem o que é passar por isso. O ônibus não está aí passando. A água veio aqui assim em mim. Tomei um banho, passei um álcool, né? E agora com essa chuva de novo. Se continuar chovendo, aí vai alagar tudo de novo. Além de muita chuva, as mudanças no clima também têm vindo acompanhadas de raios e relâmpagos. Na noite desse domingo, uma tempestade de raios atingiu o convento da Penha e deixou o local sem iluminação. Para esta terça-feira, a expectativa é que o tempo continue encoberto e com possibilidade de chuva. A gente espera que se tiver chuva, ela não seja nessa intensidade que nós estamos tendo. O poder público tem que se preparar, se organizar, planejar. Há uma tendência de que as intensidades em algumas circunstâncias serão sempre agravadas pelo aquecimento global. E também nós precisamos fazer com que a população entenda que ela não pode ocupar de qualquer maneira os espaços que existem. As chuvas são importantes. Os problemas que elas trazem têm que servir de alerta para que a gente possa melhorar no dia a dia o nosso funcionamento. Pois é, fica aí o recado para todos, né? Então, vamos lá.